RKA 10, o triângulo mostrado abaixo tem uma área de 75 unidades quadradas. Encontre o valor do lado x. Bom, aqui temos um triângulo, sabemos a sua altura, que é 10 e sabemos o valor deste lado aqui que é 11. Bom, ok. Eu acho que vai ficar um pouco mais fácil se nós rotacionarmos esse triângulo. Então, temos aqui o lado x, que é o que queremos saber, e a altura. E temos também o valor da área, que é 75. Então, vamos recorrer à nossa fórmula de área. A gente sabe que a área do triângulo é 1⁄2 vezes a base do triângulo, vezes a altura. Então, nós sabemos que a área é 75, ele diz aqui, igual a 1⁄2 vezes a base, é x, a gente não sabe ainda, vezes a altura, que é 10. Então, aqui eu tenho 75 é igual, eu posso dividir 10 por 2, e isso vai me dar 5 vezes x. Agora, olhe só. Nós podemos resolver isso de várias formas. A mais simples delas é pensar que número multiplicado por 5 dá 75. Mas há outra forma de resolver também. Esta aqui é uma equação de primeiro grau. e uma das formas de resolver isto daqui é tentar isolar este x. Como nós podemos fazer isso? Por exemplo, se eu dividir este 5 por 5, eu vou estar simplificando por 1, o x fica sozinho aqui. Mas como isto daqui é uma equação, é uma igualdade, eu não posso fazer isto de um lado, a não ser que eu faça do outro. Então, para continuar sendo uma verdade matemática, eu tenho que fazer uma divisão por 5 deste lado também. Então, x vai ser igual a 75 dividido por 5. E 75 dividido por 5 é igual a 15. Então, a resposta aqui é que x é igual a 15 unidades. E nós vamos seguir. . . . Obrigado.